Seguindo então, quanto a logo, também está muito fácil aqui de mexer, ela está logo abaixo do menu, no código ela fica abaixo porque como esse menu é o primeiro item que é apresentado na página, isso nós temos que analisar da esquerda para a direita, depois dele vem o próximo item que é essa neve aqui acima, onde eu tenho logo no início dessa neve uma imagem. Então aqui para baixo você vai encontrar a imagem, aqui nós temos ela, se você não quiser que ela apareça, apague essa linha, no meu template ela está na linha 154, ela não existia, eu coloquei aqui para nós podermos utilizar. Ah não, mas eu quero ela, mas eu quero a minha logo, então você pode mudar o nome, ponto a extensão aqui de acordo com a sua imagem, deixando todas as imagens do projeto dentro dessa pasta imagem, É claro que depois quando eu começar a colocar a imagem de produtos, eu vou criar uma pasta para poder separar, mas aqui todas as imagens vão para dentro dessa pasta, podem ter subpastas aqui, mas nada fora dela. E ou então se você faz o seguinte, se você não quer mudar o nome lá, nem nada no template, aqui a minha imagem chama logo.png, exclui ela e coloca a sua com o mesmo nome, logo.png. Se ela for JPG ou alguma outra extensão, geralmente as logos são png, você altera aqui nessa linha, tá? Mais informações para modificação aí, eu vou aconselhar você acompanhar CSS, outros cursos, eu tenho um curso de front-end que pode te ajudar muito nisso que eu estou falando aqui. Agora, o seguinte, quanto ao menu, você não vai encontrar já estruturado assim, desse jeito que eu deixei para vocês. Vai ter muito conteúdo aqui dentro, para você poder apagar, vou voltar naquele painel administrativo, está vendo? Vai ter os cards, esses cards aqui, eu estou achando eles muito bacanas, melhores que esses que eu coloquei. Talvez eu venha até utilizar um desses modelos. Vou ver, vou pensar direitinho, porque esse painel é um painel diferente, então os cards que ele já contempla aqui são diferentes do que nós temos. Mas inicialmente eu vou aconselhar você a desmanchar todo esse dashboard, tudo isso e organizar conforme a sua necessidade. Eu vou fechar, não vou ficar exibindo mais aquilo ali, porque o foco agora vai ser em cima desse template. Como funcionam os menus? Os menus para um nível de reaproveitamento maior, eu poderia simplesmente vir aqui, aqui em cima eu tenho o administrador, que é o que está escrito aqui. Depois os outros painéis mudaremos para o nome de acordo com os painéis. Aí aqui eu tenho o divider, que são essas linhas aqui. Você pode colocá-las no momento que você quiser para fazer um separador aqui dentro. Aqui eu tenho escrito cadastro, onde de início realmente eu vou começar com cadastro. Esses cadastros iniciais vão ter que ter cadastro de pessoas, então eu vou até preservar isso. Se o seu não é, vai alterando aqui. Aí aqui tem um ícone, conforme eu já expliquei para vocês antes, que é só você pegar do font-away-some e alterar aqui. Eu vou deixar usuários mesmo, que é semelhante ao que eu vou estar cadastrando. E aqui eu tenho outro H6 escrito pessoas, que provavelmente está aqui dentro. Que não me interessa muito, então eu vou tirar fora ele. Pronto, já tem lá em cima, já está escrito que é cadastro de pessoa, então acho que fica muita repetição de informação. Beleza. E aqui eu deixei menu 1 e menu 2. O que é esse menu 1, por exemplo? Vamos aqui. Você pode simplesmente colocar aqui no href que o menu 1 vai para a página menu 1. Ou, por exemplo, vou cadastrar o que? Vou cadastrar ali instrutores. Instrutores.php. Que seria um redirecionamento básico. Mas eu não trabalho assim. Porque depois eu vou ter que vir em cada um dos painéis e ficar buscando cada um dos links aqui e modificando referência. Além de outras desvantagens que é em questão de relacionamento aqui e em questão de incorporação. Por quê? Eu não quero clicar no menu 1 e que ele me redirecione para uma outra página. Eu quero sempre preservar o meu painel administrativo com esse mesmo topo, com esse mesmo menu vertical. E quero que somente mude o conteúdo interno aqui onde está a cinza. Onde ele vai carregar tudo que eu vou precisar. Então, para me poder fazer isso de forma fácil e depois reaproveitar melhor o meu código, é melhor eu trabalhar com variáveis. Menu 1, 2, 3. Porque depois, se no próximo painel aqui eu não tiver essa quantidade de menus, eu excluo. Por exemplo, eu tenho 10 menus no administrador. Igual no outro que eu tinha aqui. Tem muito. Talvez no de financeiro, lá na recepção, eu não vou ter tanto assim. Então, eu vou lá e excluo 5 e fico do menu 1 ao menu 5. Não preciso ficar mudando toda hora as referências em vários locais. O único local onde eu vou mudar a referência é no nome da variável, que é aqui em cima. É o que eu vou ensinar, então, vocês fazerem já na próxima aula. E aí nós vamos fazer a chamada já de uma das primeiras páginas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.